Eu conheci o trabalho da Casa de Repouso do Bom Jesus há mais de cinco anos através do trabalho do Centro Espírita e foi o trabalho de Seu Luiz que me inspirou a fazer o projeto, o programa Inspiração, a usar um pouco da nossa força de trabalho para ajudar outras pessoas. São 158 idosos e portadores de deficiência que são atendidos nessa Casa de Repouso, que precisam de tudo, de amor, de carinho, de donativos, de dinheiro, o mais importante de tudo, da sua atenção. E o bom, Oswaldo, é que isso serviu de semente para que a gente entendesse a necessidade dessas pessoas de conseguir falar sobre o projeto que eles desenvolvem, fazer uma ponte entre eles, entre pessoas como Seu Luiz, até quem está do outro lado. A Casa de Repouso do Bom Jesus surgiu em 2002, na época eu trabalhava no Hospital Santo Antônio e na UTI do Hospital Santo Isabel e eu vi a necessidade de ver tanta gente na rua sofrendo e eu disse a Deus, olha, vou pegar meus tempos do Hospital Santo Antônio e vou criar um abrigo para acolher pessoas. Mas não pensava de chegar onde eu cheguei, na verdade só queria ajudar e naquela época acabou o dinheiro, acabou tudo, mas não foi assim. Deu continuidade, o Ministério Público deu continuidade, nos incentivou a ser o que somos hoje. Hoje a Casa de Repouso do Bom Jesus está em duas unidades, a unidade Praia Grande, que comporta 40 pessoas, e a unidade Tubarão, que é para pessoas de vulnerabilidade, com 158 lotadas. Além do dever, né, do trabalho, da contratação, é uma questão de vida, uma missão que nós temos de cuidar desses idosos, que são invisíveis para a sociedade, né? Então, muitas pessoas quando vêm visitar, param, refletem um pouco sobre a vida, então é muito gratificante. E tem as dificuldades, a gente tem as dificuldades do dia a dia, e não é uma certeza, sabe? Às vezes a gente consegue receber bastante, mas aí tem períodos do mês que é bem mais complicado. A gente garantiu o nutricional correto, mas também garantir a humanização, né? A gente ter uma variedade de alimento, a gente ter uma variedade no prato ali todos os dias, e dar os nutrientes necessários, ainda mais nessa fase da vida. Que eles tenham uma necessidade especial, a gente tem alguns pacientes diabéticos, hipertensos, então a gente precisa ter um olhar, né, mais específico pra eles. Então, ter isso, a partir de doações, que é tão rotativo, a gente precisa ter jogo de cintura. Mas, como eu falei, com a missão de vida, né, o amor, fazendo com amor, a gente consegue, a gente arruma tudo. A nossa finalidade é acolher pessoas em situação de vulnerabilidade. Nós temos em torno de 60% dos pacientes que têm identificação, que têm benefício, 40% são pessoas que estão ainda em análise do INSS, que nunca terminam essa análise. Nós não temos nenhuma empresa que diga assim, que abraçou. Vamos dizer, eu abracei a fraude, eu abracei. Não, são doadores que vêm com coração e nos ajudam. Então, quando eu cheguei aqui, eu vim pra visitar. Aí, recebi uma proposta pra trabalhar aqui, só que a maneira que eu vi, os velhinhos, eu aí vim e fiquei até hoje, né. Porque eles, entre aspas, né, tem pacientes que não têm, tem velhinhos também que não têm família. Entendeu? Depende da gente. Hoje é eles, amanhã pode ser a gente, né. Cuido deles, tenho amor, não tenho um como pai, mas eu tenho como eu ser mãe deles. Então, eles chegam aqui com o nome Maria, João, né. Então, são os nomes que a gente adota eles. Então, todos aqueles que assistem, podem assistir a gente, ajude com alimento, com fralda, com atenção. Venha visitar a casa, a gente precisa muito. Você se doando também aprende a criar amor por os idosos, né. Porque, assim, os idosos são muito esquecidos. O detalhe é que muitas dessas pessoas viviam nas ruas ou em situação de vulnerabilidade social. E muitos eram mendigos, moradores de rua, não tinham sequer a impressão digital. E dificulta até hoje que essas pessoas consigam ter documentos e, com esse documento, ajudar nas despesas e na manutenção da instituição. E essa é exatamente uma das demandas do LAR. Identificar quem são essas pessoas e, dessa forma, buscar auxílio do governo. Até mesmo pessoas que acabam falecendo no LAR e não são identificadas. Esse é um problema enfrentado por seu Luiz. Ele precisa de auxílio por parte do poder público e de quem está também acompanhando o projeto através da gente. Até porque muitos dos problemas que são resolvidos ou estouram nessas instituições deveriam ser de responsabilidade do poder público, que muitas vezes faz de conta que não vê ou negligencia a sua responsabilidade. Na verdade, voluntário não tem nenhum. Nenhum voluntário. Não tem um convênio com o município, não tem um convênio com o Estado. Porque, na verdade, o Estado, ele diz que é de obrigação do município fazer convênio. E não está tendo convênio da Prefeitura. Há muitos anos, os abrigos não têm convênio. Foi suspenso o convênio. Então, na verdade, não temos convênio nem com o município, nem com o Estado. Voluntário. Não temos nenhum funcionário voluntário. Não tem ninguém que é voluntário. E o que nós temos são doadores que nos ajudam com arroz, com feijão, com açúcar, com material de higiene. Entendeu? Mas, assim, doador que venha fazer algo, não. A identificação dos nossos moradores de rua, que isso é muito importante. É identificar. Por quê? A gente faz ofício para o Pedro Melo. O Pedro Melo vem, colhe as digitais, mas não identifica. De tanto estar pela rua, já prejudicou as digitais da mão. De tanto andar descalço pelas ruas, pelos asfaltos quentes, prejudica as digitais dos pés. E aí o Pedro Melo não consegue identificar. Porque é sabendo do Ministério Público, a promotora Maria Pilar, que o Calcife não está mais com esse processo de identificação. E a Defensoria Pública, com a doutora Lays, precisa ter dados. Nós temos pacientes que são doentes mentais, que perderam a referência, e que não sabem dizer de quem é filho, de onde veio, dado de nascimento. Então, não tem dados que possam identificar esse paciente. Então, na verdade, eu até digo que quando vocês verem nossos pacientes, as fotos, não tenha medo, a gente não vai devolver o paciente. A gente só quer identificar o paciente para que ele tenha uma vida. Mas se quiser levar, leva. Mas a gente não está aprendendo. Mas o que a gente precisa é identificar essas pessoas para dar continuidade. E se alguém do INSS nos ouvir, dê uma prioridade aos abrigos, principalmente aqui. Essas pessoas, eles não têm nome, não têm nada. É muito difícil identificar. E ainda por cima fica nem análise, análise, análise. Termina a pessoa morrendo e não conseguimos nada. A esposa do nosso governador, Rui Costa, a doutora Lini, que esteve aqui, tomou um cafezinho com a gente, nos prometeu e nos ajudar com o espaço. A questão ficou sendo resolvida nas voluntárias sociais. E depois seguiu para a Secretaria de Educação, com o Manuel Calazans. E até o momento, nada. Isso já vai gerar anos. Eu acho que é uns quatro a cinco anos que a gente está nessa espera, tentando o espaço para poder ir. Porque se a gente estivesse atrás de dinheiro, não estava acolhendo tanto morador de rua e se acabando para enterrar tanto morador de rua. Nós só queremos um cantinho para acolher essas pessoas que mais precisam. Prova disso é quantos moradores de rua eu tenho e tenho como provar em fotos. Só peço que Deus toque no coração do nosso futuro governador e que cumpra a palavra que a doutora Lini, que é esposa do governador Rui Costa, nos prometeu. Acima de tudo o amor, entendeu? Pois sem o amor eu acho que não ficaria oito anos em uma casa. É muito difícil, inclusive o nosso papel, entendeu? Eu como motorista já fiz papel até da polícia, né? De investigação, de ir lá na residência, descobrir que existe um irmão, um único irmão e o irmão não querer aquele familiar. Foi chocante para mim, foi chocante mesmo. Eu convidaria todos, entendeu? Para vir conhecer a nossa casa. Eu sempre digo, venha conhecer, venha conversar com cada um desses idosos para saber a nossa realidade. Cada gesto que vocês fizerem vai ser muito gratificante para eles. O detalhe é que a maioria das vezes a gente não tem noção das dores e das dificuldades que é viver e fazer parte de um lar como esse. É, Osvaldo, a gente foi lá, deu uma olhada, já se impactou, mas foi embora. Essas pessoas ficam, permanecem, trabalham com isso diariamente. É muita luta e por isso eles precisam da nossa ajuda. Eu sempre digo, uma passagem na Bíblia que diz assim, quando aquele homem chamava por Jesus, não sou muito, mas chamava por Jesus, Jesus diz, aparta de mim. Eu quando precisei de ti, aí foi que a pessoa respondeu, quando, Senhor? E eu digo, quando estava ali nos asfaltos, nas praças, nas vielas, debaixo da chuva, estendendo a mão, às vezes não está lhe pedindo dinheiro não, está lhe pedindo um dipirona, um AS, um medicamento para diminuir a dor humana. Nas ruas, tem muita gente hipertensa, diabéticos, pessoas com câncer, pessoas precisando só de um apoio. E quando a gente acolhe, venha diminuir o sofrimento dessas pessoas aqui. Já que você não pode sentar na praça para dar um alimento, traga o alimento para aqui. Se você ver que não tem condição, bote no seu carro, traga para aqui. Vamos diminuir o sofrimento humano. Música 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 A CIDADE NO BRASIL